E o nosso programa fez uma visita a um dos espaços que foi super badalado. Aliás, são duas lojas em São Paulo, uma na Gabriel e outra no D&D, a Ornari de Esther e Murilo Scatã. Esther, vamos contar um pouquinho do que aconteceu nesses dias todos da Semana de Design? A primeira vez, vou te contar, que o Lauro teve essa ideia. O Lauro é da Revestilha, ele é da Unfacer e ele achou que nós podíamos e merecíamos e teríamos condições de fazer uma em São Paulo. E eu realmente, na hora, concordo e temos condições de fazer. Estamos juntos. Ter a Ornari como uma das âncoras do Design Weekend é, sem dúvida, uma grande honra para nós. A empresa, ela incorpora exatamente o que a gente imagina que uma marca tem que fazer numa semana de design, de padrão mundial, como é o nosso DW. Ela traz para dentro do seu espaço, em todas as suas lojas, o melhor do design nacional e de imobiliário de alto padrão. E também convida universitários, designers, artistas e o mundo da moda para compartilhar esse grande momento. E o primeiro ano, o Pedro Ariel, que hoje coordena até a Casa Cor, junto com a Lívia, ele ia nas lojas para tirar o melhor de cada empresa, do que poderiam ser realizados. Até então o processo estava sendo desbravado, né? Desbravado. O que era? Como que a gente ia conceituar o design? Que maneira? Enfim, então nós tivemos várias ações ao longo desses anos. Então, com isso, nós tivemos a experiência e a expertise para fazer esse terceiro ano agora. A Esther, mais uma vez, inovou no Design Weekend. Fez uma parceria com a academia, trouxe jovens estudantes para o chão de fábrica. E o resultado é uma coleção com uma pitada de inovação incrível. Nós temos uma parceria com a Faculdade Centro Universitário Belas Artes. Isso eu também acompanho desde o início. Também desde o início. A Carmen está sempre junto. Nós fazíamos juntos muitas ações, muitos eventos. E a Belas Artes tem muito envolvimento com o design. Eles têm várias carreiras, têm o design de moda, gráfico, produto, interiores. E eles juntaram essas quatro categorias para fazer um trabalho com a Ornari. A Esther é uma visionária e é muito generosa de abrir as portas para alunos, porque alunos, eles estão naquela situação que eles são esponjas, né? Então a gente precisa de pessoas generosas o suficiente que estejam abertas a mostrar os caminhos, a abrir as portas para o que já conhece. A Esther tem a empresa já bem estruturada, super conhecida. E é motivador, né? Maravilhoso! Foram à fábrica, vieram às lojas, ouviram nossas palestras, nós fomos à faculdade e virou um trabalho de formatura. Então saíram desse trabalho 14 peças que estão expostas na Gabriel 7 e no D&D 7, desses alunos que já têm um comprometimento, já têm um conteúdo e já têm uma capacidade para fazer o produto. Parabéns à Ornari, à Belas Artes e principalmente aos alunos que realizaram esse trabalho e que desperta mais do que tudo a inquietude e o improviso dos jovens. É a força da juventude entrando no design brasileiro. Esse engajamento envolvendo os alunos da Faculdade de Belas Artes, fazendo esse link de arte com o mobiliário, utilizando a madeira, utilizando o corian. Então tudo isso é muito especial e eu acho que vem bem a calhar com a ideia do Design Weekend. Eu acho que a iniciativa foi linda, acho que foi um projeto fantástico. Eu sou um super admirador e apreciador dessas iniciativas junto à faculdade, principalmente aqui se tratando de Belas Artes. E eu sendo um ex-aluno Belas Artes também, então me incluo nisso de certa forma. Então vejo a importância que é a Ornari estar dando essa oportunidade para esses alunos, para esses novos estudantes, trazerem um pouquinho do design, um pouquinho do que eles podem trazer de mais bacana e mais arrojado que hoje essa grande iniciativa da Ornari proporcionou a eles. E a outra coisa que nós usamos também é na cozinha. Na apresentação do buffet, vocês vão ver também formas lindas de apresentar as travessas, as cores das comidas, porque é feito pelo Vinícius Rojo, que ele é um chef gourmet exemplar da cozinha molecular. Para a Ornari, que tem um conceito contemporâneo, nada melhor do que uma gastronomia moderna. Então nós preparamos bombom de queijo de cabra com uma gelatina de licor de cassis, um conceito todo estilizado. E uma massa colorida, recheada com mussarela de búfala, finalizada o momento com uma espuma de parmesão, para dar um toque gourmet. E não saia daí que aconteceram muitos eventos interessantes. A gente volta já já!